O Arco-Íris Qual a sua cor favorita? A azul! A cor favorita do George é azul. Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro. Tudo bem! Ali está a Candy, em seu carro verde. Verde! Essa é a minha cor favorita. Ganhei! Oi, Candy! Miau! Olá, Peppa! E ali vem o Danny, no caminhão guincho do seu avô. Laranja! Eu ganhei! Olá, Danny! Olá, Peppa! Lá vem outro carro. É a Suzy! Olá! Olá, Peppa! A Ju! Sim, George! É um carro azul. Você ganhou. Ai, esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... É... Aju! Mãe, mãe, que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim, vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, para onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris. A tartaruga da doutora Hamster. É dia de escola. Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente. Olá, pessoal. Olá, doutora Hamster. Doutora Hamster é veterinária. Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar. Isso mesmo. E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar. Esse é o Binky, o periquito. Olá, Binky! Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado. Ele é macio. Essas são as suas penas. Elas o ajudam a voar. Voar é a forma de Binky fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. Ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela. Eu dormi demais. Oh, Pedro. Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro! Ah, George! Puxa vida! Você sempre fala dinossauro. Ah! É um dinossauro mesmo! Uou! Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não, mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles! Ah, puxa! Tiddles, a tartaruga fugiu! Não se preocupe, doutora Hamster. Vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Posso sentir o cheiro do Tiddles. Por aqui. O frete tem o sentido do olfato muito bom. Lá está o Tiddles. Tiddles está em cima da árvore. Ah, melhor eu pedir ajuda. Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha. Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é do bombeiro. Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore. O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores. Você é uma tartaruga. Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação. Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei. Uhul! Aqui estão eles. Sãos e salvos. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, Madame Gazela. Puxa, o Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o Doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, Doutor. Aqui é Madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, Doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, Doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Dênia e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Ah, tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa, eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazela, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. Oh, a Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Peppa. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila e abram a boca. Isso tem gosto de creme, Meias. Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do Doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ah. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de Meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. Fred e Raposo. A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca. Vamos brincar de esconde-esconde. Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar. Tudo bem. Todos devem achar um esconderijo antes que Peppa conte até dez. Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore. Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca. Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto. Nove. Dez. Prontos ou não, lá vou eu. Eu sei onde vocês estão. Ou. Ou. Peppa não consegue achar ninguém. Mas isso é impossível. Fred e Raposo veio brincar. Olá, Fred. Olá, Peppa. O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde. Mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre para você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção. Achei você. Olá, Fred. Vocês estão aí. Bu. O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Oh. Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vá em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil. Se esconde, Suzy. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você! Oh! Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim? É sim. Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim. Todas as coisas têm um cheiro diferente. Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver. Você tem cheiro de flores e botas para lama. Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos. E qual é o meu cheiro? Banana e geleia. Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado. Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente. Qual é o seu cheiro favorito? Ovos. Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul. Queijo azul? Está quase na hora do jantar. Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura. Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura. Eu também! O jantar está pronto. Venham pegar a sopa de cenoura. Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho. A sopa está gostosa. Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa. Hum, sinto o cheiro do jantar. Ah, Senhor Raposo. Oi! Olá, Senhora Coelho. Olá, papai! Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho. Isso, bom rapaz. E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem. Eu diria que é geleia de morango. É isso mesmo. Senhor Raposo adora cheirar as coisas. Todos adoram sentir o cheiro das coisas. Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia para fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa. Hoje é sábado. O papai Pig não trabalha os sábados. Papai Pig, vai se atrasar para o trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig. Não é? Não. É quinta-feira. O papai trabalha as quintas-feiras. Até mais tarde. Tchau, tchau. Coitadinho do papai, tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda, pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Tenham um bom dia na escola. Tchau, tchau, mamãe. Trabalhe muito. Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Oh, oh. Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, 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 eu. Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora. Olá, Sr. Danny. Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto eu vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor. Bem. Olá, vendedoras. Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar na próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É. Olá, vendedoras. Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai Pico veio buscar até a paz do Suzy. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou o seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então, vamos jogar. Assobiando. É uma linda manhã de sol. E o papai Pig está lendo o seu jornal. Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa. O senhor está fazendo um som engraçado. Estou assobiando? Oh. Assobiar é divertido. Deveria tentar. Eu não sei como fazer. É fácil. É só colocar seus lábios juntos e soprar. Tenta fazer uma pequena forma de O. Bem assim, ó. E depois assobiar a melodia. Ah, eu tenho um tipo errado de boca. Sua boca é boa. Você só precisa praticar. Mas é impossível. Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes. Como andar de bicicleta ou tocar piano. Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas. Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a sobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim. A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a sobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. Ah. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não. Obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom. Estão quentes. Deve soprar primeiro. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai. Nunca vou conseguir assobiar. Jamais. Você tem praticado? Sim, muito. Mas eu não estou conseguindo. Você precisa descansar um pouco, Peppa. Aqui, toma um biscoito. Está quente. Tem que soprar. Ah, o que foi isso? Veja, Peppa. Isso está parecendo um assobio. Que linda melodia. A Peppa aprendeu a assobiar. Eu sei assobiar. Fui, é sério. Eu vai começar. Eu vou acompanhar. Estrela. Não. Eu vou acompanhar. Eu vou conseguir assobiar.